Bota a música nova aí, bota a música nova, bora! O seu coração contesta, bebidas noitadas e barras erradas E a Jacolinho fez o olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É, não, tá assim, vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho fez o olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É, não, tá assim, vai piorar se não volta ligeiro pra mim Repertório da tua cachorra Que acha gostoso Chama aí, ô! Jussi Gravações Já dá pra ver uma sauda que mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perder nas promessas As coisas que só vão acabar Seu coração contesta Bebidas noitadas e... Joga, joga! E a Jacolinho fez o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É, não, tá assim, vai piorar se não volta ligeiro E a Jacolinho fez o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É, não, tá assim, vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arrocha, arrocha, arrocha Se a fábrica tem sete minutos Pra tocar no seu paredão e no seu coração Tiva Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica a amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Detalhe que briga em briga em briga E dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Justo em gravações Se a quebração te vira o chão É mais um abertório Agora aí, ó Não sou com a mágica Isso é mentira Não baixa essa voz que eu odeio Baixarias Estou indo embora E dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é... Deixa abaixar minha banda Deixa aí, deixa aí, ó Pega esse ódio, essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Tchau, tchau, tchau Mais outro repertório Gravando ao vivo, aí, ó Tá seguindo sua vida, né Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou Hoje eu acho que tu superou Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que eu acho que tu superou Porque eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Talvez se eu não tivesse ido Eu acho que tu superou 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 Tudo que eu acho que tu superou Tudo que nos fez Hoje sermos assim Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Jússi Gravações Bora Isso aqui cobra tomar cachaça, macho Porque o homem que não tem uma dívida alta Pra pagar e uma mulher pra fazer raiva Ele não é um homem Ele é apenas um menino Bora ver, Jô Solidão a gente aguenta Uma despreza, não Deixa uma ferida Sinta triste no coração Estou cansado de fingir Está tudo bem Você diz que ama Não amar ninguém Sempre fui a dona da situação Vou dar a volta Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante De hoje em diante vou agir De hoje em diante vou agir Pela razão Pela razão Bota mais um, ouvinte Bota mais um Bota mais um Bota mais um Depois de um, ouvinte e menino Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar o teu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim Tua flor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Há tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer, a pena o amor da gente Salve aí, ó Em nome da MP Produções Cê toca e desce, jogando ao vivo Eita, paixão doido Há tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente E aí que vem da cena, pra cima do meu toque da geração E ó que caído cavalo é não te ver Oh morena, que saudade de você Respeita que a chata que hoje eu vou beber No porrão é branco de você Saudade da porra no meu coração Se tu não tem laqueiro não Como é que chama na boca Se tu nem ouvir Oh, saudade da porra no meu toque da geração Volta, volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Saudade da porra no meu toque da geração Saudade da porra no meu coração E volta, volta, volta pro teu vaqueiro Amor, 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 volta pro teu vaqueiro Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros como aquela folha assinada Se eu supresse que a doer assim Assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender, rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô, senhoras e senhores, pra contar essa história Seu juiz eu te peço favor Seu juiz eu te peço favor Por favor, revolta esse divórcio Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor Seu juiz eu te peço favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Seu nome é melhor tirar minha pintada Você quebra roxar e toma cachaça E roxar e beijar na boca Avisa que a fábrica tá ativa Bora aí, ó Vem embora Lava a força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra boa Eu vou sentir saudades Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de pós Oh, seu amor tá uma mosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo Quando beijo eu já tô É novo O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado A gente se tende pelado, pelado Pelado, pelado A gente se tende Revertório gravando ao vivo Jussi Gravações Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de pós Nosso amor tá uma mosta Tô indo Joga baixinho Levada Joga aí Mas eu sempre volto Em nome da mídia Mídia é só Nós do povo Carreta, mídia é só Bora o senhor E para o edal Alô, soneca Soneca Bora, Gabriel E as mãos nos seus cachorros Bora, madruga Bora, réu, madruga Chame a banda Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado 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 Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê E os sin gravações E os sin gravações Escuta aí, ó Esse é a fada dos sentimentos Tocando ao vivo Tá que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedi pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Só não me pedi pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito Deixa baixo minha banda Deixa aí, deixa aí Não beijo outro cara Não beijo outro cara Olha Fernando No clínica meu dente É melhor do bom, tamo junto E aí Yuri Yuri, refrigeração Tamo junto, papai E do carvalho tá presente Paranês Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Joga, devagar, joga, joga Joga, joga, joga Vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas E meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Pra não agachar Sobrando pra chão Ativa Avisa Que a fábrica tá ativa Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você E já que veio aqui eu quero te Joga a baixinha, é bola Joga, 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 joga Joga, joga, joga E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz Joga, 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 joga E o amor e a cachaça Já tu é verbo Joga, 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 joga E o amor e a cachaça Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo pro meu E farei se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Ativa as coisas, minha voz Isso daqui é pra machucar o coração de quem tá apaixonado Jússi Gravações Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Eu não tô 100% Você tem cara de problema De problema eu Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Oi, você é só um esquema que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena O nome da M.P. Produções O nome da M.P. Produções É a fábrica Da Tiva Será que foi só Foi obra do destino Que juntou você e eu Nascer Foi o presente de Deus Que te mandou Pra mudar os planos Mes Quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai duvidar Ai, ai, ai Logo Eu que vivia na putaria Quem diria Que ia se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor No gosto das outras bocas Eu quero Cagalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tapa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor No gosto das outras bocas Eu quero Casãozinho com ela Que a gente se completa Tipo tapa e panela Será que foi só Que foi obra do destino Que juntou você e eu Nascer Foi o presente de Deus Que te mandou Pra mudar os planos Quem me vê Quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai duvidar Ai, ai, ai Logo Eu que vivia Na putaria Quem diria Se apaixonar É que o beijo dela É que o beijo dela Tirou o sabor No gosto das outras bocas Eu quero Cagalzinho com ela A gente se completa Tipo tapa e panela É que o beijo dela Tirou o beijo dela Tirou o sabor No gosto das outras bocas Eu quero Casãozinho com ela A gente se completa Tipo tapa e panela A gente se completa A gente se completa É mais um É mais um É mais um É mais um É mais uma fábrica Vivendo de expectativas Outra vez Eu não sei o fim De mais só De visita Cê tá seguindo Sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa Compatilando Da sua rotina E eu Sigo sempre esperando Ele sai dos seus planos Enquanto isso Dois sorrinhos De um estourado Eu tô Ferrado Comprar um casa, carro, um anel de noivado E quem faz isso está pensando a novo prazo Eu tô Ferrado Passaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso está pensando a novo prazo Sigo seguindo Conformado Justo em gravações E eu Sigo sempre esperando Ele sai dos seus planos Enquanto isso Dois sorrinhos Dois sorrinhos E vão Estourado Dois sorrinhos Postaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso está pensando a novo prazo Sigo seguindo Conformado Repertório ao vivo Pra tomar cachaça, rochava e gelo a boca Com a pressão mundial Ativa aí Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Tu vai ser só um love E eu sou uma transa Tu quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, sinceridade Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é jogamento, ninguém é criança Vai ser só, fala pra mim, joga baixinho, joga aí Entra na minha vida Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Entra na minha vida Não, seu amor, meu quarto Fala pra mim, que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Ah, 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 ah Echa E te apagada E me enhora errada E me arrependi E te acordei Saudades não passam Não esperava E se tivesse aí E quer saber o que apaguei Prendendo as nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha, fala e ri E nega, diz que inventei Odeia, dupla e maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir, não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se da tarde te acordei Eu esteve, te amo e apaguei Jussi Gravações Sabe apagada Ignora errada E me arrependi E te acordei Saudades não passam Não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Prendendo as nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha, fala e ri E nega, diz que inventei Odeia, dupla e maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir, não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Prendendo as nossas madrugadas E te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Prendendo as nossas madrugadas 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 Quero ver você me superar Prendendo as nossas madrugadas 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 Prendendo as nossas madrugadas